Boa noite, última entrevista do programa de esporte do nosso concelho, descentralizamos-nos hoje da cidade de Oliveira das Mães, viemos até à Vila de Cocujens, mais especificamente até à escola Doutor Ferreira da Silva, onde está a treinar o núcleo de atletismo de Cocujens, agora connosco o coordenador técnico do atletismo, António Pinho, um nome conhecido, um rosto também conhecido na área do atletismo. António Pinho, estivemos aqui à conversa com várias jovens promessas aqui do NAC, como é que está a formação atualmente do clube? Está razoável, gostaríamos de ter mais crianças e jovens, mas olha, é o que nós temos. Mesmo assim é mais de uma centena? Sim, no total, aqui não está o NAC todo a trabalhar, é só o meu grupo de treino e também um grupo de treino do Ivo, que é outro treinador. Temos outros a treinar em Oliveira das Mães, no parque, aqui no Complexo Esportivo, em São João da Madeira. Estão distribuídos por vários pontos? Durante a tarde no centro de treino, para quem não pode vir treinar ao fim da tarde. E assim, aqui este grupo de treino, onde está incluído aqui a formação e alguns atletas sénaros também, essas coisas. Bem, o nosso pretexto para vicar foi a Eva Gonçalves, é já um nome também bem conhecido aqui no NAC, tem arrebatado vários títulos, no ano passado foi ao Campeonato Europeu, por exemplo, só ter chegado a esse patamar já foi um feito considerável. É agora considerada uma esperança olímpica, o NAC continua a formar campeões. Vamos lutando para isso e graças a Deus têm aparecido atletas. Pronto, eu julgo que isto é o resultado do trabalho que nós fomos desenvolvendo ao longo dos anos, porque, quer queiramos, quer não, Coco Gés não tinha, há 40 anos atrás, quando apareceu o NAC, não tinha grande tradição no atletismo, havia poucas referências no atletismo, e a partir daí foi feito este trabalho que se pode comparar ou semear um alfobre, e depois, bem, temos a possibilidade de ir aparecendo. Há três anos tivemos o José Pinho como internacional e está também em boa forma, em princípio de abater o recorde de Aveiro, que já tem quase 20 anos de idade no lançamento de peso, e agora apareceu a Eva, que é uma grande esperança, pronto, já foi internacional o ano passado duas vezes, no Portugal e Espanha, a primeira vez, e depois conseguiu os mínimos pós-europeus na Hungria, que é um grande feito, com o primeiro ano de juvenil, ir logo aos campeonatos da Europa foi interessante. Está no percurso olímpico, tem muito que trabalhar, temos muito que trabalhar, temos de criar algumas condições para ela conseguir continuar a evoluir, vamos ver se conseguimos. Exato, o Pinho acompanha desde a primeira hora a Eva, sempre foi treinador, o que é que acha deste percurso que ela fez foi um percurso de excelência? Sim, ela foi formada entre nós com um trabalho multilateral, apesar das características dela já ser de lançadora, mas faz um trabalho de formação como os nossos jovens que passam por aqui fazem, depois então vai começando a especialização e ela está no início da especialização. Vamos ver se só com trabalho é que se consegue. Exato, esse foi um dos lemas que um dos atletas apontou, a dizer que o treinador dizia mesmo isso, que só com trabalho se consegue. Pinho, também falamos aqui com outros jovens que ganharam outros títulos não se calhar tão destacados, mas que falam muito, que treinar aqui no NAC, principalmente os mais novos, dizem que o atletismo tem uma série de valências, eles podem experimentar uma série de modalidades diferentes dentro do próprio atletismo, e que isso também os puxa para aqui, sente que é uma modalidade muito completa nesse aspecto. É, o atletismo para as crianças e jovens é uma das modalidades que todos deviam praticar, tem a natação também que é um desporto também da excelência, no plano de desenvolvimento motor da criança e do jovem. O atletismo tem essa vantagem porque tem muitas modalidades diferentes, tem os saltos, tem os lançamentos, tem a corrida de velocidade, tem as barreiras, e isso faz-los crescer, melhorando as várias condicionantes que depois no futuro vão ser necessárias para eles conseguirem resultados da excelência. Exato, o NAC forma atletas, mas também forma jovens para o amanhã, adultos, cidadãos, responsáveis, eles falam muito que o NAC é também uma segunda família para eles, é este o espírito que se tenta encotir aqui? É importante que eles reconheçam isso porque isso é um esforço que a direção e todos aqueles que trabalham no atletismo, ou no xadrez, ou no BTT, nas modalidades que nós temos nos departamentos que vamos desenvolvendo no NAC, tentamos criar esse espírito porque para tantas dificuldades, se não houver esse clima de união, pouco, seria muito difícil atingirmos o patamar que nós atingimos. Muito bem, mensagem final, Pinho, nesta fase final, o que é que gostaria de deixar enquanto mensagem? Os visitamos aqui no fundo a formação do NAC. Essencialmente, embora tenhamos aqui alguns SENAS, como vocês viram, mas está aqui a maioria hoje é a formação porque os outros, os SENAS fundistas estão a treinar noutro local. A mensagem principal seria a de que mais jovens e crianças pudessem aparecer por aqui e praticar uma modalidade que é muito importante no crescimento da criança. E também que estamos num período competitivo e vamos disputar a final da 2ª Divisão na pista coberta no próximo fim de semana, em Braga. Também vamos lutar por conseguir um lugar. Não podemos ser sempre campeões, provavelmente, mas as outras equipas vão ter que contar connosco. E da Sinalar que é a única equipa do Distrito de Abreiro que está na 2ª Divisão, na final, e também destacar um resultado que o Correio das Mães também noticiou esta semana, que foi a conquista da medalha de bronze nos Campeonatos de Portugal, desta feta 4-400, que é a única medalha, o único pódio que a Associação de Abreiro teve nos Campeonatos de Portugal em termos masculinos. É também muito importante. Muito bem, ficamos então com estes títulos recentemente arrecadados pelo NAC, com a mensagem final do coordenador técnico António Pinho, coordenador técnico do Núcleo de Atletismo de Cocujém. Estivemos hoje com o desporto do nosso concelho aqui na Vila de Cocujém, já acompanharam dos treinos. Falamos com Eva Gonçalves, também João Pedro Ferreira. Estivemos ainda à conversa com três jovens atletas, vou ver se me lembro dos nomes, Mariana Coutinho, Pedro Chará e também Duarte Sá. Terminamos com António Pinho este desporto do nosso concelho. Regressa para a semana às 18h de quinta-feira. Muito boa tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto